Luiz Paulo Sposa, que fez os resgates aqui na época, e vamos ter as fotos das marcas que ainda existem durante o dia de 74. Na questão da prevenção, nós vamos ter um momento para discutirmos como é que está a questão da pedragagem do rio Tubarão, vamos ter um momento para discutirmos a questão do monitoramento, vamos ter o relato do trabalho do Núcleo de Estudos sobre Desastres Naturais da Unisul, e na parte da reação eficiente, vamos ter a apresentação do trabalho da defesa civil da nossa cidade. Às 15 horas, nós vamos ter uma parada por um minuto, vai ser um minuto para, em memória, aqueles que pereceram, mas um minuto também para nós não esquecermos do que aconteceu. Como outros países se utilizam de forma para não esquecer as tragédias, e ao mesmo tempo preveni-las, nós também vamos fazer. Só para lembrar rapidamente, em Hiroshima, no dia 6 de agosto, os sinos tocam compassadamente, mas as pessoas não esqueçam daquele momento trágico. Os judeus também, no dia 21 de abril, por um minuto, eles faram todas as atividades, para que não esqueçamos do holocausto, mas não é apenas para não esquecer, não é apenas para lembrar, é para evitar esforços para que não mais aconteça. Então, este seminário, independente do momento que estiver, exatamente às três da tarde nós vamos parar por um minuto, e vamos ouvir os sinos das igrejas tocarem compassadamente, o trânsito da nossa cidade também vai parar, e outras manifestações ocorrerão na cidade. Como disse, há memória daqueles que pereceram, e a nossa memória também, para evitarmos esforços para que não mais aconteça. Nós vamos ter, na sequência, o relato do Luiz Clóvis Poça, cidadão tubaronense, piloto que, na época das cheias, esteve fazendo os resgates aqui na nossa cidade. E a fala do Clóvis não é apenas para relembrar o passado, é para dizer o que dificultou naquele momento o resgate e o que precisa ser feito agora, no caso de necessidade, para que os resgates das pessoas sejam, de fato, facilitados. Eu deixo a mesa à vontade, se quiser acompanhar daqui, ou se quiser ocupar as cadeiras aqui na frente, tem outras cadeiras durante o plenário também, para que nós possamos, então, ouvir o relato do piloto Luiz Clóvis Poça. Poça, então, o tempo agora é possível. Onde é que o senhor quer colocar? Onde é que o senhor quer colocar?